Olá colecionadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu me chamo Claudio Soares e hoje vocês vão ver tudo sobre o novo lote L de 2022 da Hot Wheels, mas antes de começar, roda a vinheta! Logo no começo do vídeo já deixa o seu like, já clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações para você não perder nada e sem delongas já vamos começar com essa maravilhosa Lamborghini Sian que vai sair na Factor Fresh que está sensacional, ela vai sair nessa Ford Edition, nesse verde clarinho, eu achei sensacional a miniatura eu já vi outras fotos, aí não está dando para ver com perfeição, mas a parte da frente e a parte de trás vai estar detalhada então ela vai estar assim completinha, nota 10 mesmo e eu estou muito ansioso para colocar na coleção porque esse molde ficou sensacional e essa Lamborghini Sian é uma Lamborghini bem moderna, o design dela é bem bonito e eu acho maravilhoso a Hot Wheels estar trazendo esse ano essa novidade e com certeza vai entrar na coleção porque está perfeita Outro molde novo que está para chegar aí é a McLaren Elva da HW Exotics número 6 de 10 um novo molde aí para quem gosta de McLaren assim como eu eu na verdade quando eu fiquei sabendo, eu soube pelo nome que ia sair, algum tempo atrás saiu somente o nome do modelo que é a McLaren Elva e aí quando eu vi essa versão final eu acabei ficando um pouco triste porque nessas cores aí, pelo menos nessa 4G Edition eu não gostei tanto eu gostaria que ela tivesse saído na cor que ela foi apresentada lá nos eventos automotivos ela não saiu com essa cor aí preta, com essas faixas brancas, eu esqueço o número 12 eu particularmente não gostei muito dessa variação eu espero que saia uma variação com uma cor mais padronizada sem ser essas cores de corrida se você pesquisar aí no Google McLaren Elva, dificilmente você vai encontrar nessa coloração, nessa configuração geralmente ela vai vir em uma cor mais simples, e eu particularmente gostei do molde, mas não gostei da cor eu espero que mais pra frente saia uma nova variação e essa nova variação eu vou pegar mas essa aí, por enquanto, eu vou deixar passar outra miniatura aí incrível que vai sair é o Honda Civic Custom, tá? eu particularmente não vou pegar porque eu não sou muito fã de carros customizados porém eu falei que é uma miniatura incrível porque eu sei que vai ter colecionadores aí que vão gostar demais inclusive eu já vi gente falando que essa aqui é uma das melhores miniaturas desse lote L, tá? se você gosta de Honda Civic aí, carros customizados, é uma boa, né? as rodas dele tá diferente a parte da frente e de trás, ele tem os detalhes ali do Rio Azada eu não sei se é uma miniatura inspirada em homenagem ao Rio Azada mas pelo que parece, como na cartela não tá escrito ali a logo do Rio Azada provavelmente esse molde não foi feito pelo Rio Azada porém como o Rio Azada trouxe essa moda pro colecionismo principalmente pela Hot Wheels de fazer miniaturas JDM e como principalmente depois do falecimento dele virou uma febre, né? tanto a Hot Wheels continuou com essa saga de fazer miniaturas JDM que foi um sucesso, ele viu que os colecionadores gostavam desse foco como outras marcas também começaram a investir mais em carros japoneses antigamente a Hot Wheels principalmente lançava bastante miniaturas só americanas só americanas, só americanas, de vez em quando uma europeia, né? e aí depois com o tempo uma coisa que ele valorizava não só fazer miniaturas só americanas mas a Hot Wheels começou a abranger mais miniaturas alemãs, né? como a Audi, a Bugatti e miniatura JDM, né? fazer mais miniaturas aí do Japão e esse é um modelo bem bacana que eu sei que vai agradar muitos mas eu particularmente não agradou tanto assim já uma miniatura que me agradou bastante desse lote além da Lamborghini Sian é a Lamborghini Miura de 1971 que vai sair na HW Exotics número 5 de 10 a Miura já tinha sido replicada pela Maestro, né? por enquanto aqui no Brasil que já tinha visto pelas gôndolas aí era só da Maestro e a Hot Wheels finalmente fez a sua versão na First Edition aí tá saindo em laranja e mais pra frente acredito sim que a Hot Wheels vai fazer esse modelo também na cor clássica amarela, tá? inclusive também já citando esse aqui é o super terrante do lote L, tá? esse que você tá vendo aí é a versão comum porém ele vai sair na versão super terrante também logo na First Edition, né? logo no primeiro molde já vai ter versão Premium então fica ligado aí o Premium, o super terrante do lote L é esse modelo aí, o Lamborghini Miura de 1971 e eu gostei demais uma coisa que também me impressionou é que esse ano teremos duas novidades de uma marca só geralmente a Hot Wheels ela pega ela faz uma novidade, um molde novo para cada marca mas a Lamborghini esse ano tem dois modelos no mesmo lote de modelos novos tanto a Cian, que é o molde novo de uma Lamborghini moderna e o molde novo agora de uma Lamborghini mais antiga, mais clássica que é o Miura, então eu gostei demais e os dois vão sair no mesmo lote, o lote L então fica ligado aí que vai ter chuva de Lamborghini esse ano e já que falamos do super terrante vamos falar do terrante regular, tá? o terrante regular do lote L é esse 58 Impala na HW Art Cars número 8 de 10 o número ali tá meio tampadinho mas acredito ser 8 de 10 nessa temática aí meio dark, meio de morte como você pode ver as rodas dela tem o formato de caveira ali tem o formato não, tem um círculo normal mas tem o desenho de uma caveira em branco e ele tá todo em preto é o terrantezinho aí o flamezinho deve estar misturado aí junto com os detalhes de caveira é meio que inspirado naqueles coisas do Dia de los Mortos que é um feriado mexicano mas se você gosta aí eu tenho até um colega, o Arne que gosta dessa temática meio fúnebre e tal é bem bacana aí então se você gosta de terrante fica ligado o terrante do lote L é esse Impala todo dark aí o Nissan Z Proto vai sair novamente aí na Factor Fresh número 5 de 10 dessa vez em branco na Ford Edition saiu em amarelo e agora já temos aí no lote L a segunda variação dele pra você que gosta de variação fica atento vai sair em branco eu gostei da versão amarela eu gostei dessa versão branca eu já expliquei aqui o motivo de eu não colocar na coleção essa versão Proto não me agradou e como não é a versão final não me apeteceu de colocar na coleção mas se você gostou fica atento porque essa versão branca também não tá nada mal continua com as lanternas e as traseiras aí também os faróis e as lanternas detalhadas então vale a pena colocar na coleção se você gostou desse molde vamos ter também o Dodge Challenger Drift Car na HW Drift tá nessa variação branca aí com detalhes da Mopá e tem até um o que parece ser um mamute um mamute um elefante ali na lateral tá escrito ali atrás bem pequenininho o Fórmula Drift apesar dele não tá escrito na cartela como se fosse temático do Fórmula Drift mas ali atrás tá escrito então acredito ser um Challenger que existe na vida real nessa variação eu não sou muito fã desse molde aí não mas eu achei bacana aí se você gosta dessa temática de Drift mais uma variação do Chevelle SS Wagon que saiu na HW Wagons né saiu primeiramente em azul e agora vai estar saindo em vermelho saiu se não me engano era azul com branco e agora vai sair em vermelho com preto né o Chevelle dos Flamenguistas ficou bacana eu gostei também dessa variação tanto a azul quanto a vermelha eu não vou colocar na coleção porque esse modelo assim eu prefiro a versão do Chevelle comum mesmo mas se você gostou aí de Muscle Cars e quer ter uma perua Muscle Car aí ficou bacana também essa variação pra quem gosta de Muscle Cars teremos o Dodge Charger 500 de 1989 na série Muscle Mania número 3 de 10 ele vai estar saindo aí em cinza com detalhes em laranja no capô e essas novas rodas da Hot Wheels em laranja eu particularmente não gosto muito dessas rodas são raro as miniaturas que combinam com essas rodas mas esse aí especificamente eu não gostei achei que não combinou mas se você gosta dá pra pegar também customizar trocar as rodas que fica tudo tranquilo agora vamos as chuvas de variações aí temos uma nova variação do Nissan Leaf saiu em vermelho na primeira variação de 2022 e agora a segunda variação vai sair em azul a gente pode ver que bastante miniaturas que saíram em vermelho tá saindo na segunda variação em azul e que saiu primeiramente em azul tá saindo em vermelho eu particularmente eu gostei eu gosto da versão do ano passado essa versão azul não me apeteceu muito mas aí temos aí uma nova cor assim como o RX-7 na HWJ Imports número 1 de 10 saiu em azul e também tá saindo agora na segunda variação em vermelho olha só como ela tá saindo com as rodinhas douradas também tá bem interessante eu gostei das duas apesar dessas rodinhas douradas aí dessa vez ficou bacana gostei dessa versão do lote L aí nessa segunda variação e temos um novo carro que tá pra chegar que é o maravilhoso Honda S2000 da HWJ Imports saiu na amarelo em homenagem ao Rio Azada exatamente da versão e agora pra eles aproveitarem o molde pra fazer uma segunda variação não é igual do Rio Azada mas é uma versão bacana de você pegar também que é na variação vermelha o amarelo eu prefiro o amarelo porque remete realmente ao Rio Azada porém essa versão vermelha também tá muito bonito se você quer pegar pra customizar e tal tá perfeita essa variação temos nesse lote L também um novo Dodge Charger que é a versão SRT de 2015 na HW Rescue número 6 de 10 versão de resgate né porém dessa vez tá uma variação mais puxada pro fictício com os vidros laranja com esse azul escuro fosco dá pra ver pela foto que vai ser uma versão fosca tá escrito EMS e tal e eu particularmente não gostei não gosto muito dessas versões mais puxadas pro fictício apesar de ser um modelo real mas esse modelo aí eu vou deixar passar vamos ter o Dodge Viper na série Then and Now que é o antes e depois número 3 de 10 nesse azul escuro aí com as cores do Team Hot Wheels tinha saído o Shelby naquele outro o outro lote se não me engano foi o lote G ou o lote H que saiu o Shelby do Team Hot Wheels e agora tá saindo esse aí também na configuração do Team Hot Wheels né que é o Dodge Viper então se você gosta desse temático é mais um pra coleção aí e teremos aí o maravilhoso é o Camino também é um modelo que o pessoal gosta bastante vai estar saindo nessa série aí que não tá dando muito bem pra ler número 3 de 5 né fica difícil de ler mas é um caminho bem interessante nessa cor como se fosse uma espécie de azul ciano né uma azul piscina ficou bem bacana nessa configuração aí e teremos a volta de um modelo bem especial que se você não pegou você vai ter a oportunidade de pegar que é a navezinha do Star Wars tá saindo de novo na série HW Screen Time saiu ano passado e esse ano vai estar saindo de novo se você não pegou olha essa oportunidade de você pegar se você já pegou fica tranquilo guarde o dinheiro pra você pegar investir em outras marcas aí ou uma Premium ou a Matchbox mesmo que também já chegou no Brasil então quando você chegar aí você pode pegar outros modelos mas esse aí na verdade é só pra quem ainda não era colecionador ou pra quem não pegou né eu gostei não gostei tanto que ela voltou né mas não gostei porque eu já tenho um modelo mas ao mesmo tempo fiquei alegre porque vai ter uma oportunidade pra quem não pegou e pra você que ficou feliz com a nova Barbie Extra da Sad Tuner de número 5 de 5 vai estar saindo a segunda variação dela saiu primeiramente em cinza e agora vai estar saindo nas cores mais clássicas da Barbie mesmo que é um rosa dessa vez eles decidiram fazer um rosa bem clarinho não um rosa pink é um rosa bem clarinho e ficou bonito tá até melhor do que a primeira variação teremos também esse modelo aí que é o Cruiser Bruiser se não me engano né já é clássico na HW Wagons número 3 de 5 nessa nova subsérie da Hot Wheels mas é um modelo já clássico que sempre sai da Hot Wheels sai em 2016 17 e temos uma nova variação dele com as rodas vermelhas dourado tem ali tá escrito Cruiser Bruiser na lateral o nome dele modelo ali atrás tá escrito 22 né provavelmente remetendo ao ano de 2022 eu não gosto muito desse modelo mas se você tem um foco fica atento o lote L ele está de volta teremos esse carro aí com um X vermelho todo pretão né tá bem diferente esse modelo é um modelo fictício mas sinceramente eu acho bonito eu não vou colocar na coleção mas eu dos carros fictícios eu gostei é o que eu mais gostei desse lote tá bem bonito né todo pretão com as rodas pretas ele todo preto o molde dele também é muito bem feito eu gostei desse carro fictício tá e teremos também um modelo bem interessante apesar de ser fictício que é o HW Rapid Response da HW Rescue que é um carro de ambulância é um carro fictício né mas provavelmente é baseado no carro real um carro de ambulância muito bacana com os vidros azuis e tem parece ter alguns detalhes lá no interior talvez tem algum detalhe de uma pessoa ali deitada eu não sei eu nunca peguei esse molde aí em mãos mas parece ser um modelo bem interessante se você tem esse foco de veículos de serviço teremos esse modelo fictício aí da HW Dream Garage número 3 de 5 todo em verde com as rodas douradas novamente essa roda horrorosa que eu odeio da Hot Wheels mas tudo bem né o modelo fictício aí todo diferentão eu particularmente não gostei mas se você gosta de carros fictícios fica atento aí ao lote L porque ele vai sair aí eu acredito ser a primeira vez que ele tá saindo esse ano teremos um outro carro fictício também que é esse aí que vai sair na HW Rescue número 2 de 10 que é o Central Diesel o negócio assim aparentemente esse aí tá aparecendo de novo a segunda variação eu lembro que eu tinha mostrado em um vídeo em um vídeo de lote já a versão se não me engano vermelha e agora ele tá saindo nessa versão era o preto na verdade agora tá saindo num verde escuro quase preto também mas é um verde escuro com detalhes em dourado teremos também aí esse carro outro carro fictício que é o Hot Wired da HW Drag Strip número 3 de 10 é um carro baseado naqueles carros de arrancada mesmo nessa nova subsérie HW Drag Strip é uma novidade nessa subsérie aí pelo que parece seriam 10 carros é um carro fictício também mas se você gosta de carros de arrancada eu achei um carro fictício bem legal nesse novo molde aí vai tá saindo em verde com a base em laranja tá e por último mas não menos importante nós teremos uma outra variação da tartaruguinha que já é clássica aí na Hot Wheels na subsérie Street Beasts dessa vez com a casquinha ali com a parte de cima da tartaruga em bege e ela mesma vai estar nesse verde uma espécie de verde piscina com as rodas amarelas tá eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo essas foram as principais miniaturas do lote L então fique atento aí porque em breve ela vai aparecer nas gôndolas aqui no Brasil tá bom deixe seu like se inscreva no canal se você não fez isso logo no começo do vídeo faça agora e ajude nosso canal a crescer cada vez mais um abraço até a próxima e assista os dois últimos vídeos que eu vou passar na sua tela tchau